Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez diretamente do Oftavita Hospital Oftomológico da cidade de Umarama, um dos melhores do estado do Paraná. Eu já estou com o doutor Augusto Lignani Neto, lembrando vocês que o programa da Tamiris é um oferecimento de Oftavita, hospital oftomológico, se crede, que coopera cresce a Vale do Piquiri e conosco também na Borderme a sua farmácia de manipulação de confiança. Já estou aqui com o doutor Augusto, tem pergunta para ele, mas tem um assunto muito importante para a gente estar abordando, que foi uma ação que o Oftavita, o doutor Augusto, o doutor Paulo e todos os profissionais da clínica fizeram em relação às crianças, que eu achei maravilhoso, gente, estupendo. Era, é só eu vendo profissionais da clínica de cabelo maluco, eu falo assim, é de ficar maluco mesmo, gente, porque foi bárbaro. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris, tudo bem. Parabéns pela ação. Obrigado, obrigado. Bom, a ação do Dia das Crianças era uma coisa pensada aí já há algum tempo. No ano passado, a gente, por causa da mudança, da recente mudança, a gente não conseguiu implementar isso e a partir desse ano a gente já começou com essa ideia, o Paulo trouxe várias coisas nesse sentido para a gente fazer esse Dia das Crianças e a Unipar ajudou demais, né? Sempre junto. Teve uma ótica aqui, que é a Ponto de Visão, que ela ajudou também com a doação de óculos. Então, através dessas ajudas aí que a gente teve, a gente conseguiu fazer esse ato inicial, né? Foi atendimento para 200 crianças, a gente dedicou esses atendimentos às crianças do sistema público de Moarama. Então, a gente quer ampliar esse atendimento no ano que vem, fazer um atendimento para um número maior. Então, quer dizer que foi para o calendário? Ah, não. Esse daí faz parte do calendário do Oftavita para sempre. Ótimo, que bom. A gente conseguiu, porque precisam de algumas coisas, né? A gente precisa de uma ajuda municipal, porque a gente tem que ter essa liberação para poder chamar as crianças na rede municipal. A gente precisa de uma ajuda municipal no sentido de poder fechar a rua para o dia das crianças, porque teve brinquedos aqui na frente. Sim, foi bem divertido. Que foram cedidos pela Unipar, que ficou bem legal. As meninas cederam o dia. Então, a gente depende de várias pessoas. A ponto de visão cedeu os óculos. Então, a gente depende de várias ajudas para conseguir fazer esse dia. Então, no que depender da gente, esse daí vai se repetir nos próximos anos. A gente já tem essas parcerias firmadas e eles gostaram do evento, gostaram do formato, gostaram do resultado. Os pais que estavam aqui ficaram muito felizes. As crianças adoraram, fizeram a maior festa. Foi um dia de atendimento dessas crianças, que também nos deixou muito felizes. Porque, apesar de que no final o número de doações foi abaixo do que a gente esperava, a gente teve 200 atendimentos, mas teve apenas 11 óculos que foram necessários, o que é ótimo, quer dizer que é uma maneira... Graças a Deus, é. Mas a gente queria expandir de uma maneira que a gente conseguisse pegar mais das crianças necessitadas. Desses 11 óculos que a gente doou, uma das crianças não sabia que tinha grau, descobriu que tinha 4 graus e ia mal na escola. Nossa! Então, teve vários atendimentos... E passa batido, às vezes, né? Passa batido. E a nossa ideia é que no futuro, com os vários anos disso ocorrendo, a gente consiga pegar todas essas crianças que passaram batido e que a gente tenha uma educação mais eficiente no futuro. Porque daí a criança já sabe que tem um problema, ela já começa a alfabetização com óculos, vai ter uma facilidade maior de ter essa parte de alfabetização. Então, com isso, a gente acha que no futuro a gente vai ter um reflexo positivo na educação pública de Moarão. Eu acho que a gente vai fazer uma diferencinha lá na frente. Diferencinha, gente, faz uma grande diferença. Doutor Augusto, quais foram as idades que vocês atenderam? Nesse primeiro atendimento, a gente dedicou as crianças de 4 a 5 anos. Mas tiveram várias crianças que o irmão também queria consultar, a gente colocou junto. Então, teve crianças até de 12 anos consultando aqui e quem precisou, todo mundo saiu com óculos. Então, foi bem legal. Foi bem legal da parte da ótica também, disponibilizou armações, disponibilizou as lentes, disponibilizou atendimento no dia de feriado. Foi bem interessante, foi um trabalho bem legal. E foi um dia muito bonito, foi um dia muito legal. Foi um dia feliz, foi um dia feliz e vai se repetir todos os anos de agora pra frente. Eu achei muito bacana, né? Sendo um feriado e todos vocês, profissionais do Aftavita, se dedicaram a esta ação linda para as crianças. Porque, infelizmente, tem muitas crianças que lá, difícil de enxergar alguma coisa assim, lágrima nos olhos sempre, e os pais não se dão conta que, às vezes, a criança está com problema sério de visão. E é só nessas ações, como o Aftavita faz, para detectar o problema, então, e prevenir, né, gente? Tudo tem um jeito. Sempre a prevenção em primeiro lugar. Mas eu fico muito feliz que deu tudo certo. Deu, deu. Foi um dia bonito. Infelizmente, eu não pude, porque me deu uma virose, gente. Me deu tosse. Conversar com o Dr. Augusto não ia conseguir. Ia tossir muito. Mas que eu queria estar... Ela vai conseguir as imagens, vocês vão ver. Não, eu vou pôr tudo. Vocês vão ver que bacana que ficou, gente. Muito bom. Eu estava louca para colocar um cabelo maluco também. É porque eu gosto de uma bagunça também. Mas vamos deixar para a próxima. Na próxima. Eu queria ver o cameraman de cabelo maluco. Não, e ele falou... Ele vinha... E peruca bem azul ainda. Ele queria colocar... Porque ele é gremista. Ele ia colocar uma peruca bem azul. Ia ficar um encanto. Ia se destacar. Mas vocês irão acompanhar tudo, todas as imagens, tudo bonitinho. Dr. Augusto, para encerrar, deixa o seu recado. Gente, mandem as perguntas, tá? A Tamires aqui faz anos que a gente está junto e é sempre um prazer responder. Mesmo que as perguntas sejam repetidas, ela vai escolher. Ela é craque em escolher os assuntos mais indicados para o dia. Então mandem as perguntas para ela lá. Vai ser um prazer responder vocês. E, gente, acompanhando a gente, dêem o feedback. Fala se está tudo legal, se está valendo a pena. Que a gente sempre gosta de ouvir o feedback de vocês. Eu tenho certeza que para mim é um prazer. Mas é importante saber de vocês. Um dia eu vou fazer programa com o Dr. Augusto aqui na clínica, passando para ele os elogios, né? Porque tem muitos recados e muitos elogios. É sério mesmo, gente. Não é puxa saco, não é porque eu estou aqui na frente do Dr. Augusto. Nós já estamos nos dirigindo para o 19º ano. Juntos. E nunca ouvi uma reclamação, sempre elogios, elogios. E o pessoal agradece muito. É a forma que o Dr. Augusto tem de passar para vocês as explicações corretas. Então, se você quiser ver mais vídeos do Dr. Augusto, é o que mais tem no programa da Tamires. Nós completamos 3 mil e pouquinho de vídeos. Onde o Dr. Augusto está há quase 20 anos. Então, vocês vão achar de tudo um pouco. Tem, eu bem novinho lá. Tem. Tem. Eu achei outro esses dias. Achei ele o tempo do boyzinho. Tudo bem. Era o começo. Mas hoje já está aqui, ó. Meio grisalho. Meio grisalho. Meio grisalho. Meio grisalho. Meio grisalho. Bem malhado. Se cuida com a saúde. Tanto ele quanto a Nath. Filho e tudo. É o Geração Saúde. E é isso que a gente passa para vocês. Mas entre lá no YouTube, no programa da Tamires. Dê o seu joinha. Escrevo. E tem daí, aparece nas notificações, muitas perguntas para o Dr. Augusto. O pessoal gosta de deixar por lá. Mas, às vezes, a pessoa também não quer se expor. Tem o meu telefone particular que está aí no rodapé do vídeo. E pode deixar o WhatsApp do programa da Tamires. Tá bom? Beijos, abraços. Eu amo vocês. Tudo de bom, Dr. Augusto. Até a próxima. Até a próxima. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio sem manais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E no final do ano sempre é uma boa 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 boa